Defender a liberalização de drogas ilícitas pode, fazer uso delas não. Não se pode confundir a criminalização da conduta com o debate da própria criminalização. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a realização das marchas da maconha em todo o país, impulsiona um debate que vem ganhando visibilidade do Brasil. Esse ano, dois documentários nacionais tratam do assunto. A Cortina de Fumaça, do diretor Rodrigo McNiven, que estreou semana passada nos cinemas, coloca em discussão a política de drogas vigente no mundo e a relação da sociedade com as substâncias ilícitas. E no filme Quebrando o Tabu de Fernando Groenstein, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e outros ex-chefes de Estado reconhecem que falharam em suas políticas e concluem que a guerra mundial contra as drogas, iniciada há 40 anos, é parte de uma estratégia fracassada. Milhões de dólares foram gastos e, mesmo assim, o consumo cresce. E cresce também o poder do tráfico, espalhando a violência. Eles defendem a revisão das políticas mundiais estabelecidas pela ONU em 1998. Naquela época, o foco era a redução da oferta de drogas com o combate agressivo ao tráfico. Hoje, as discussões apontam para outros caminhos. Um deles é a necessidade de regulação do uso e comércio de drogas consideradas leves. Irregular não é o mesmo que legalizar. A Holanda, por exemplo, não legalizou o uso indiscriminado da maconha, mas estabeleceu que uso e venda só podem acontecer em bares fiscalizados pelo governo. No Brasil, desde 2006, a lei não prevê mais prisão e sim penas alternativas para quem é pego com drogas e considerado usuário, não traficante. Mas que quantidade de drogas e que situações caracterizam o tráfico? Isso a lei não prevê. Deixa a critério do juiz. Uma linha difícil de estabelecer. A falta de clareza da lei ajuda a encher as cadeias com gente que muitos acham não deveria estar lá. Dos cerca de 470 mil presos do país, 85 mil estão detidos por causa de drogas. Desses, 90% não tinham armas nem antecedentes criminais. Então, por que não rever o tratamento dado a drogas leves e aos pequenos traficantes e concentrar a repressão nas drogas mais pesadas e nos chefões do tráfico? Quem é contra defende que um tratamento menos conservador em relação à maconha pode multiplicar o número de dependentes, estimular o uso de drogas mais nocivas e crimes violentos. A questão não é simples e coloca o questionamento para a opinião pública. A sociedade moderna seria capaz de abolir a existência das drogas? Ou, pelo menos, há formas de conviver com as drogas com menos prejuízos?